Diogo Gonçalves, coelho de 18 anos, morava desde 2018 nos Estados Unidos com familiares vindo do distrito de Vila Nova Floresta, em Governador Valadares. Na última segunda-feira, Diogo foi à casa de vizinhos na cidade de Demory, onde teria manuseado um revólver. Um casal de brasileiros estava com ele no local e disse que a arma disparou acidentalmente, atingindo a testa do rapaz. A arma foi encontrada pela polícia fora da casa, após ter sido jogada pela janela, e até agora não se sabe a quem ela pertence. Os pais não descartam a possibilidade de que o filho estivesse brincando de roleta russa na residência, quando a tragédia teria acontecido. O corpo da vítima será trazido para sepultamento em Governador Valadares, e o caso segue sendo investigado nos Estados Unidos.